Música Colaboradores da Unifil e do Colégio Londrinense participaram durante três dias da CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E um dos focos este ano foi a saúde bucal. Esse programa de palestras é um planejamento que a Uniodonto fez nas empresas que são cooperadas, né, que tem um plano de assistência odontológica, a gente está fazendo nas CIPAT essa importância da saúde bucal para o trabalhador, né, porque muitas vezes não é dada a importância devida à saúde bucal no todo da saúde das pessoas, né, especialmente na saúde do trabalhador, porque muitas situações de infecções em outros órgãos do nosso corpo pode ter como porta de entrada a boca. Então, por isso que a gente quer enfatizar essa questão, né, de quanto é importante você manter a tua saúde bucal, né. A nossa preocupação mesmo é vir até a empresa, a gente se mostrar para os colaboradores, né, e mostrar realmente o grande benefício que é o que a empresa oferece para eles, né, que é esse plano odontológico com custo menor para eles e várias coberturas aí da prevenção de saúde bucal. Durante as palestras, os colaboradores também tiveram informações sobre violência doméstica. A CIPAT é uma oportunidade para atualizar conhecimentos e proporcionar a integração entre os colaboradores dos diversos setores da Unifil e do Colégio Londrinense. A CIPAT, ela foi preparada pela Comissão Interna de Segurança do Trabalho da instituição, e nosso objetivo esse ano é trazer palestra para os nossos colaboradores sobre saúde bucal, sobre doenças sexualmente transmissíveis e também um pouco sobre violência doméstica. Nós entendemos que o funcionário, ele tem que estar bem para trabalhar, né, e também ele precisa conhecer aquilo que garante a sua segurança no ambiente de trabalho. Embora na nossa instituição o risco de trabalho é pouco, porque nós somos uma empresa educacional, nós não temos muitas situações de acidentes de trabalho, mas nós consideramos importante alinhar isso dentro da CIPAT com os colaboradores. Além das inspeções, sempre estamos indo nos setores, vendo como é que está a situação, dando palestras, até mesmo diálogos de segurança, tratando de EPIs, né, como usar o EPI, mas também trabalhando um pouco da parte psicológica, né, que hoje o estresse, isso causa grande afastamento na empresa também. Legenda Adriana Zanotto